Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está entrevistando o doutor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal e consultor tributário. Ele é o relator da comissão convocada pelo Senado Federal para apresentar uma nova proposta de pacto federativo. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutor Everardo, na questão do IPI, a comissão decidiu sugerir ao Senado Federal que seja apresentada uma proposta de emenda constitucional determinando a elevação da parcela do IPI transferida aos estados e municípios exportadores e alteração dos respectivos critérios de rateio. Qual a justificativa para essa proposição? É simples. Quando foi promulgada a Constituição de 88, se estabeleceu uma regra que era transferir parcela do IPI para, não explicitamente, mas compensar as perdas dos estados em razão da desoneração do ICMS incidente nas exportações. Isso tinha um olhar, sobretudo, voltado para aqueles estados que são francamente exportadores. E, como francamente exportadores, se estabelece agora um conflito entre a necessidade de exportar e a necessidade de arrecadar. Quanto mais eu exporto, muito bom para o país, menor arrecadação eu tenho. Muito ruim para o estado. E são justamente os estados mais ricos, começando por São Paulo. E também alguns estados que exportam, que não era o caso ainda em 88, que é o caso dos que exportam matérias-primas, destacadamente o Pará. O Pará é destaque. Minério de ferro. Bom, então, qual foi a regra que colocaram? A transferência. Como a imunidade só alcançava os produtos industrializados, exportados. Então, a regra constitucional hoje vigente diz, serão distribuídos esses recursos, com base na arrecadação do IPI, proporcionalmente à participação relativa no valor da exportação de produtos industrializados. Primeiramente, com a chamada Lei Candir, depois com a Emenda Constitucional de 2003, essa imunidade passou a alcançar todos os produtos. Então, está uma conta assimétrica, está errada. Quer dizer, todos os produtos têm imunidade. A presunção é uma espécie de silenciosa compensação pela perda por conta da imunidade na exportação. E o valor, o critério utilizado para o rateio é produto industrializado. Então, nós estamos propondo uma coisa extremamente simples. Não são produtos industrializados, são todos produtos. É uma coisa absolutamente, como eu digo, é uma correção quase do que converteu-se, não foi intencional, no erro material. E com isso também, elevando a transferência por conta do IPI, alguns reclamaram que foi pouca a nossa proposição, mas nós estamos falando aí de mera calibragem, o sentido é o mesmo, para evitar essa discussão que todos os anos se tem sobre compensações por conta da lei Kandir, em virtude da imunidade de produtos semi-elaborados e das matérias-primas. Então, constitucionalizando essa matéria, ou seja, retirando um foco, eliminando um foco de atrito permanente entre a União e os estados e municípios. Talvez fosse interessante também o senhor explicar para os telespectadores como é que é formado o Fundo de Participação dos Estados e o que a comissão da qual o senhor participou, está propondo em termos de mudança no sentido de tentar equilibrar, harmonizar esse jogo? Bom, veja bem, esse é o fundo do IPI, não é o Fundo de Participação dos Estados. No Fundo de Participação dos Estados, ele é abastecido, digamos assim, com a arrecadação, com o produto da arrecadação do IPI também, agora pela segunda vez, e sobretudo, que é muito mal do que o do IPI, do Imposto de Renda. Então, parcela do Imposto de Renda, quase a metade da arrecadação do Imposto de Renda, se destina aos fundos de participação dos estados, dos municípios e dos fundos regionais. Do IPI, mais do que isso, porque inclui também a parcela destinada a essa compensação que eu mencionei, que é o chamado Fundo do IPI. Bom, sobre o Fundo de Participação dos Estados, o Supremo disse, a regra vigente é inconstitucional, e é inconstitucional por uma razão muito simples, os critérios que são estabelecidos são critérios fixos. A Constituição diz, objetivando a promoção do equilíbrio socioeconômico dos estados, entre os estados. Ora, é impossível um critério fixo promover o equilíbrio, porque o equilíbrio, por definição, é dinâmico. Antes desta regra, que foi feita em meio do improviso, uma regra visivelmente casuística, feita em 1989, uma lei complementar 62 de dezembro de 89, completamente arbitrária, completamente casuística, feita assim a só relfa, na calada da noite. Então, essa lei substituiu os critérios anteriores, que eram critérios muito razoáveis, razoáveis pelo menos para a época, que era adotar proporcionalmente à população e inversamente proporcional à renda per capita, que era o estado estabelecido no Código Tributário Nacional. Hoje, tem algumas ponderações a fazer em relação a isso, mas na época era o que melhor existia. Não existia, tecnicamente, nada mais qualificado que isso. Também considerava, com pequena expressão ponderativa, que era a área territorial dos estados, que tinham um olhar, sobretudo, para os estados da região norte, devido ao seu tamanho em termos de território. Bom, então o Supremo disse que era isso. O que é que nós estamos propondo? Ora, nós vimos o seguinte, a regra é inconstitucional, a regra é ruim, mas ela existe. Está valendo. Isso é, sua excelência, o fato. Eu não posso comunicar agora e dizer o seguinte, olha, esta regra é inconstitucional, é ruim, e o senhor fica comunicado que o senhor vai ter uma perda de arrecadação de 40%. Por que isso não existe? Então, o que é que nós propusemos? Uma regra de transição lenta, tomando como parâmetro, em termos reais, aquilo que foi distribuído no exercício de 2002. Dividiu em duas etapas. Duas parcelas. Uma parcela que reproduz isso. 2002 ou 2012? 2012, me perdoe. Que já está hoje. 2012, desculpe, em 2012. A gente sempre tem uma tendência a tentar diminuir o tempo. Voltar no passado. É, 2012, portanto. E, portanto, no que houver de crescimento da arrecadação, então utilizar um critério que é aproximado àquele que existia no Código Tributário Nacional. Ou seja, proporcional à população e, inversamente, proporcional ao PIB, produto interno bruto per capita. Ou seja, ele vai no sentido daquele princípio que eu mencionei, em favor de uma maior desconcentração em favor dos estados mais pobres, que foi um dos objetivos perseguidos. Esse critério é um critério bom para essa circunstância. Um critério mais sofisticado, mais elaborado, seria a chamada equalização da receita per capita. Entretanto, não existem hoje condições para que, tecnicamente, seja implantado esse critério. Então, quase como uma norma programática, apenas indicativa, nós dissemos que deveriam ser buscadas condições técnicas para que, a partir de 2018, pudesse ser implantado um regime fundado na equalização da receita per capita. Isto é, fazer com que a receita de cada estado, por habitante, fique aproximadamente igual. Quer dizer, é um critério, como é que eu diria, diretamente mais redistributivo do que esse outro. Mas hoje, por razões técnicas, isso não é possível ocorrer. Por quê? Porque hoje o conceito de receita não se conhece mais. Nós fomos aviltando esse conceito. Lá da lei 4320, a lei orçamentária de 1964, que hoje cada estado interpreta diferentemente o que é a sua receita. Ora, no momento em que este critério vai ser um critério que vai informar o que ele vai receber, então o que está ruim iria piorar. Ou seja, nós precisamos, antes disso, ter uma lei complementar que estabeleça um sistema nacional de contas públicas com critérios vados para apuração, definição e validação de receitas. Além disso, uma outra questão que envolve uma discussão um pouco mais ampla, e essa também é uma questão técnica, é definir quais são as receitas que eu vou equalizar. Me explico. Será a receita total do Estado? Ou eu devo apenas a receita tributária? Ou a receita total menos algumas transferências que não têm propostos equalizadores, como, por exemplo, as do Fundeb, destinada à educação, ou as do SUS, destinada à saúde? Essa é uma discussão de caráter técnico que não está ainda suficientemente amadurecida. Então, é preciso que o assunto seja posto, seja lembrado o assunto, seja posto em discussão, para que discussões sobre esses temas consigam fazer amadurecer o assunto, para que daqui mais uns cinco anos, seis anos, possamos ter um outro modelo. Mas, por enquanto, ele passaria agora a chamar essa transição suave em relação ao Fundo de Participação. Na questão da remuneração dos servidores, houve uma sugestão também apresentada pela comissão, que o senhor relatou, que sugere a apresentação de uma emenda constitucional vedando o estabelecimento de normas de âmbito nacional que repercutam sobre a remuneração dos servidores estaduais e municipais, que é um tema sempre de grandes impasses e conflitos. Como é que é a proposta? E de grandes queixos por parte dos governadores. O Brasil é um país com extremas desigualdades de renda. Eu falo de renda da população e de receitas públicas. Quer dizer, o estabelecimento de pisos nacionais de remuneração para servidores estaduais ou servidores municipais, ou ele passa a ser completamente inútil, inócuo, por ser muito baixo, ou, talvez, até induzindo a reduzir de quem está acima, ou passa a ser demasiado alto e, portanto, insuportável pelos estados mais pobres. Ora, a essência de uma federação é a autonomia. Autonomia, ainda que regrada na Constituição, autonomia financeira, autonomia administrativa. Não pode, em relação aos seus servidores, não pode a Constituição, não pode uma norma de âmbito nacional, digo melhor, não pode uma norma de âmbito nacional ditar quando vai ser a remuneração de um servidor estadual. Pode estabelecer até limites, como a Constituição estabelece. Não pode ser maior do que a do governador. A do governador não pode ser, digamos, maior do que a do presidente da República. Quer dizer, esses são limites de vinculação. Agora, estabelecimento de regra remuneratória e na proposta de emenda constitucional faz essa ressalva. Não é o caso do salário mínimo também. Há ressalva em relação a isso. Mas estabelecer pisos nacionais é uma coisa que eu diria, assim, abertamente, francamente, antifederativa. É qualquer coisa mesmo de uma federação. Quer dizer, se se pretende construir uma federação sólida, viva, robusta, a federação não admitiria estabelecimento de piso dessa natureza. Nem um piso mínimo. Não, piso é, por suposto, mínimo. Eu estou falando de qualquer tipo. Qualquer tipo de piso, mas aí não... No caso dos professores, por exemplo, que é o mais... De quem quer que seja. Quer dizer, deve ser pago o que pode ser pago. Quer dizer, não há nenhuma razão, portanto, para ter uma norma nacional dizer, eu sempre cuido de evitar exemplos desse tipo, que Roraima e São Paulo têm uma remuneração igual. Isso não é razoável. Porque Roraima não tem capacidade fiscal para enfrentamento misto. É, com certeza não. Mas quando a gente pensa que há uma desigualdade tão grande aqui regional no Brasil, a inexistência absoluta de um piso não tenderia a agravar essa desigualdade? Não, isso resolveria com outra medida. Senão as medidas que também estão aí preconizadas relacionadas com a questão da integração regional e do desenvolvimento regional. Por exemplo, quando existe um Estado que, de fato, tem uma baixa capacidade fiscal na, digamos, na prestação de serviços educacionais, é o caso específico dentro de uma federação francamente assimétrica de que essa responsabilidade seja exercida pela União. Mas isso não implica dizer que ele vai fazer, por uma razão muito simples, que ele vai fazer esse pagamento em listado, por uma razão muito simples, porque ele não consegue. Por sua excelência, o fato. Quer dizer, a responsabilidade financeira seria repassada para a União. Não, eu chegaria a dizer que em determinados setores, eu acho que mais do que a responsabilidade financeira, a responsabilidade operacional. Operacional. Nem desigualdades tão grandes. Quer dizer, é um absurdo alguém dizer o seguinte. Vamos repartir os encargos. E faz uma coisa que no Brasil, essa coisa é sempre muito pouco sério. A responsabilidade pelo ensino fundamental é dos municípios. Nós costumamos, sem prejuízo, da participação dos Estados da União. Não é de ninguém. Enfim, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte. É que a responsabilidade original pode ser do município. Agora, esse sem prejuízo tem que ser dito de uma maneira clara. Nos municípios mais pobres, essa responsabilidade será exercida supletivamente pelos estados. E definam que é município pobre de maneira objetiva. Nos estados mais pobres, essa responsabilidade, quer originalmente do Estado, qualquer que seja ela, no exemplo que eu estou mencionando, ela seria exercida supletivamente pela União. Ou seja, portanto, seria assim. Uma solução, e nós temos uma proposição que ela não trata de, nesse nível de detalhe, porque seria impossível. Mas um dos projetos que nós apresentamos foi do estabelecimento de um código de federalismo fiscal, onde fossem estabelecidas correlações entre questões vinculadas a tributos, transferências, prevenção de guerra fiscal, integração regional, articulação de gastos. E tentar, portanto, fazer essa estruturação de competência naquilo que é competência comum. Mas permitir, como a Constituição prevê no parágrafo único do artigo 22, permitir também a possibilidade de que os estados possam exercer determinadas matérias que são prerrogativas da União, como já previsto no próprio texto constitucional. Quer dizer, portanto, assim, desenhar um federalismo. Esse eu considero, talvez, até o projeto mais importante que foi proposto pela Comissão, foi o Código do Federalismo Fiscal, porque ele junta as peças soltas no texto constitucional, tenta dar uma lógica a tudo isso e tenta definir qual é o vetor estruturante desses elementos, que seria esse código, que já, em certa medida, ele já estava, em parte, no Código Tributário Nacional. Entretanto, no Código Tributário Nacional, quando ele fala de repartição, ele fala de receitas. Então, portanto, é um aspecto particular do federalismo fiscal, nesta aqui, como nós estamos indo. Além disso, entrar também para o outro lado, esse outro lado, que é o gasto público. E, em terceiro, que é a integração da administração, das administrações tributárias. O Brasil vive e viveu sempre uma espécie também de guerra corporativa entre as corporações fiscais. É em função disso, por exemplo, que nós obrigamos um contribuinte, uma empresa, a se inscrever na União, nos Estados e no município. É a mesma empresa. É a mesma empresa. Ou seja, eu tenho que dizer o seguinte, quer dizer, a identidade dela é única. A identidade dela é um elemento ontológico, é da empresa. A empresa é uma empresa. Ela não pode ser uma empresa para a União, uma empresa para o Estado, uma empresa para o município. Entretanto, as brigas corporativas, tão antigas quanto a nossa federação, dizem não. Ele tem que comparecer perante a União, perante o Estado, perante o município e dizer a mesma coisa. Quase que um gesto heróico, não é? Eu não consegui conferir isto. Mas tomei conhecimento que, em Portugal, foi editada uma lei que eu achei muito interessante. Bom, se não foi editada em Portugal, eu não conferi esse fato, mas seria uma boa ideia. Estabelecendo como abuso de autoridade quando o Estado pede ao cidadão ou à empresa uma informação que ele já dispõe. Caramba! É assim, configurar como abuso de autoridade. Quer dizer, se o Estado brasileiro sabe que a empresa X é a empresa X, por que ela pergunta outra vez se ela é a empresa X? No próximo bloco, nós vamos ver aqui no programa Agenda Econômica como é que ficam os novos critérios de rateio do ICMS. A questão dos juros dentro dessa visão do novo Pacto Federativo. E também até onde vai o trabalho dessa comissão e onde começa o trabalho do legislador. Continue com a gente no Agenda Econômica. Legenda Adriana Zanotto